A Justiça do Rio de Janeiro decidiu colocar em liberdade Monique Medeiros, presa preventivamente pela morte do filho Henri Borel. A juíza responsável pelo caso levou em consideração as ameaças sofridas por Monique na cadeia. A decisão atende a um pedido da defesa de Monique, que alega excesso de prazo na prisão. A soltura foi determinada pela juíza Elizabeth Machado Louro, a mesma que julga o processo sobre a morte do menino. Henri tinha quatro anos quando morreu em março do ano passado, no apartamento onde morava com a mãe e o padrasto Jairo Souza Santos Júnior. O casal foi preso um mês depois e responde por homicídio triplamente qualificado e crime de tortura. A Justiça ainda vai definir se os dois irão à júri popular. No texto, a magistrada afirmou não vislumbrar a possibilidade de Monique exercer qualquer tipo de influência sobre testemunhas e que mesmo em ambiente carcerário, multiplicaram-se as notícias de ameaças e violação do sossego da requerente. Com a decisão, Monique Medeiros passa a cumprir prisão domiciliar. O endereço deverá ser mantido em sigilo e ela será obrigada a usar tornozeleira eletrônica. Além disso, só poderá manter contato com parentes e advogados e fica proibida de fazer publicações em redes sociais. A medida não se aplica a Jairinho, que permanece preso preventivamente. O Ministério Público do Rio se posicionou contrário à soltura de Monique e irá recorrer da decisão. Abalado, o pai de Henri não gravou a entrevista, mas considerou a decisão inacreditável. Leniel Borel disse que para ele, Monique é tão culpada quanto Jairo e merece pena igual ou maior.